A abertura da 16ª Expo Agroafubra no município de Rio Pardo contou com a presença do governador José Ivo Sartori. O evento aconteceu durante os dias 21 e 23 de março e reuniu cerca de 80 mil visitantes. O volume de negócios chegou a 39 milhões de reais. O delegado Guilherme Vondrasek transmitiu o cargo de chefe da Polícia Civil ao delegado Emerson Vendt. A cerimônia contou com a presença de autoridades. Na Brigada Militar, o Coronel Paulo Moacir Stoker dos Santos passou o cargo de subcomandante geral ao Coronel Andrei Silvio da Lago. O vice-governador José Paulo Cairoli participou da solenidade. Inaugurada a nova pista de caminhada do Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o novo equipamento tem 565 metros pavimentados com material emborrachado reciclado, feito à base de pneus e solados de calçados triturados. O programa Esporta RS lançado no Palácio Piratini, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, vai auxiliar e facilitar a participação das micro, pequenas e médias empresas nos mercados internacionais. Todo mundo pode investir no Rio Grande do Sul, só não investe aqui quem não desejar. E para isso todos nós temos que fazer esse esforço. Acredito que articular essas ações é reafirmar a possibilidade de colocar produtos para fora de qualidade, mas também atrair investimentos. Nós não podemos, evidentemente, prever o futuro, mas nós podemos criar esse futuro. O governador sancionou o projeto de lei que regulariza o dia 26 de março como o dia do laço. A data será incorporada ao calendário oficial de eventos do Estado. Nas cinco edições da Operação Desmanche foram apreendidas cerca de 330 toneladas de sucato automotiva. Representantes dos órgãos ligados à força-tarefa acompanharam a trituração de 98 toneladas. Processo da início à destinação correta do material. Não vai ter facilidade para esse tipo de crime e para outros tipos de crime, porque é o nosso papel na defesa da vida da sociedade, dos cidadãos e das famílias do nosso Rio Grande. Por outro lado, eu queria passar um... não é bem um recado, mas é um sinal de que esta é uma questão social muito profunda e que a sociedade, com o seu olho, pode nos auxiliar e auxiliar todos os organismos de segurança que integradamente realizam este serviço.